E aí, bom? Mano, tô me treinando que eu sou um teste de clore Mas enfim, rapaziada, é o seguinte, olha só Mano, eu acabei de receber a notícia de que Chegou uma encomenda especial pra mim Eu não faço a mínima ideia do que que é ainda Mas eu acho que alguma coisa deve que ganhe Olha só Ganhe, galera, tudo bom? E aí, dá um oi? Salve, Brown Olha só, eu voltei aqui desse lá embaixo O que que me falta pra desse lá embaixo pra pegar a carne? Competência e o chinelo, né? Galera, ganha pra esse chinelo aí O que é o chinelo? Então pega aqui, mano, então Vai lá Galera, você não pode ver o pé aqui do pé do Tanny Cat, né? Vai o meu balde Vai lá, vai lá Agora sim é só a gente descer esse elevador E ver o que que chegou pra mim Eu tô, eu tô preso, mano Sério, eu não esperava que ia chegar o negócio do nada É, agora vocês vão ver a pessoa mais bonita do mundo Oi? Eu literalmente cheguei aqui Eu não faço a mínima ideia de onde tá esse negócio, mano Calma aí Calma aí, tá focando? Ai, minha caminha, tá me Mas enfim, eu sei que acabou de chegar uma carta Agora bora eu subir Eu não faço a mínima ideia, sinceramente Calma aí que eu tô pegando a câmera todo torto A minha foi mal Beleza Chegamos aqui, ó Agora eu vou pro túdio Galera, olha só Ó, ó, eu ganhei uma carta Ai, que lindo Uma carta Eu ganhei uma carta Vocês não ganham uma carta, né, mano? Que essa aí é essa letrinha É essa letrinha Mano, eu não sei Eu vou ver agora o que que é Calma aí Calma aí que eu tô, eu tô curioso Calma aí Sai 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 Ai Ok, calma Tem muita letra aqui Oi, Tonico Com essa cartinha quero saber o quanto você é curioso Eu sou uma grande admiradora secreta Calma aí, sou estranho, hein? Inclusive sou apaixonado pelo seu sorriso Valeu aí, tamo junto, viu? Você consegue imaginar quem sou eu? Mano Não, não tem nada sentido Quem é tu, velho Calma aí Não tenho coragem de confessar Quem sabe chega a hora de revelar Mas isso depende de você No final dessa carta tem um código de um mapa de Fortnite Eita Eu acho que esse aqui é o código, né, não? Você realmente quer saber quem sou eu Ou até mesmo queira que eu revele pessoalmente Eita Pessoalmente aí Aí pegou pesado, hein? Eu quero entender como essa admiradora secreta conseguiu achar meu endereço, mano Agora eu tô um pouquinho com medo, né, assim, sabe? Você tem que completar os vários desafios que vêm pela frente Eita, eu gostei, mano Eu gosto de desafios Essa admiradora secreta me entende O primeiro, como eu disse Você deve completar o mapa do Fortnite Que separei para você Estou muito emocionada e ansiosa pra revelar Por favor, dê o máximo de si Para completar os desafios Estou à sua espera Hum, Tani Cat está em busca de uma nova crush Mas enfim, o código do mapa tá aqui O pack do meu pai tá aqui Vou abrir o fortezinho E vou ver se esse mapa realmente existe Que é o que eu acho que não Acho que eu vou ser do outro lado Mas enfim O que que custa? Tentar agora Bora pro mapa Gravei tudo torto, né? Calma, de novo Bora ver se esse mapa realmente existe Que eu tô ansioso, viu? Vamos lá, rapaziada Então, mano Eu acho difícil de eu ter uma admiradora secreta assim Que brotou do nada E descobrir o meu endereço não sei como Porque, sinceramente, não é normal Mas já vou copiar aqui os números que ela mandou no criativo Ela realmente criou mal pra mim Já começa por aí O negócio já começou estranho Vila encontrada e o nome do mapa é secreto Ai, tá na minha parceira Agora eu fiquei curioso Só que falta infartar aqui agora Tá ok, entrei no mapa Beleza Ahn... Ai... Não, calma, calma Tá estranho Mano Será que esse mapa já existe? É a pessoa que me mandou a cartinha Meio que fingiu que era dela? Olha esse mapa, que bonitinho, véi Como assim? Olha, infelizmente, pelo que eu tô percebendo O mapa é tão bem feito Que não dá nem pra burlar Então eu vou ter que passar isso aqui mesmo Sem entender nada Eu não sei quantas fases tem ou não Não sei nem quanto tempo vai dar desse vídeo aqui Mas eu vou passar Porque agora eu fiquei curioso, véi Porque do nada Uma pessoa me mandar uma carta Dizendo que a minha admiradora secreta É de ficar bem confuso e bem desconfiado, né? Mas enfim, tô passando aqui já Mano, não faço a mínima ideia De quantas partinhas tem isso aqui, véi Ai, tá Tinha um checkpoint aqui Beleza, acho que passamos pra fase 2 É isso? É isso, valeu, virada Ó, vou beitar até a final Deus, espera que o checkpoint tenha funcionado Beleza, fechou, mano Se a pessoa que criou o mapa Queria trazer meio que um clima de super secreto Ela arrasou, viu? Porque tá meio macabro isso aqui Até já tem um lugarzinho pra burlar, hein? Tá, eu tenho que fazer então aqui O negócio na moral Pelo que eu tô percebendo, né? Não, ó Ai, eu vou tentar inverter o lado Eu tô sentindo que a próxima eu vou errar Quer ver? Calma aí Eu adivinhei Tanto pra um lado quanto pro outro Mas enfim, véi Eu tô realmente com bastante medo De ser aqueles Death Run com muita e muita fase Porque eu não faço a mínima ideia, véi Simplesmente uma pessoa me manda uma carta Que eu nem sei que essa pessoa Ela me manda um código de um mapa Mas enfim, beleza Consegui passar mais uma fase ou não? Ai, eu não peguei checkpoint Lascou Graças a Deus Tinha um checkpoint aqui Olha isso, meu parça Quem criou isso aqui Entende que atiu pra caramba Olha essa belezura Mas enfim Bora começar os parkour aqui Pelo que eu tô percebendo Tá, eu já errei o primeiro pulo É complicado, né? Pelo que eu tô percebendo Aqui é meio que uma escadinha Que leva uma casa na árvore ali em cima Será que não tem como eu subir Esse escara aqui normal, não? Ah, ela tá bem inclinada Pra eu conseguir subir Então acho que não vai rolar Eu não sei porque eu nunca tento Fazer o Death Run na moral, tá ligado? Geralmente eu sempre tento burlar Mas é porque é o cheat, tá ligado? Vamos tentar resolver De uma forma mais simples, tá ligado? Esse parkour aqui Tá me dando meio que uma nostalgia Porque eu tô me lembrando Daquele mapa que o Flakes fez O Death Run dele E que me tinha uns parkour Extremamente parecidos com esse Inclusive isso já foi Em um vídeo do canal Tá, esse pulinho aqui Tá parecendo mais complicado Do que parece Não tem como eu pular ali reto, será? Olha, mano Tem até umas nebina ali, velho Cemitério Calma aí Eu vou tentar ver se eu consigo Pular direto e... Talvez não chegou nem perto, né? Amanhã eu consigo passar aqui de boa? Eu acho que não, né? Mas eu vou tentar me virar E dar o meu jeito Calma aí Tá, não é difícil Se pulo o Tony Cat acerta Palmas pra mim Agora aqui é fácil, né? Agora é só reto Palmas pra mim Mano, por aqui tem uma escada Se eu caio nela Tá, se essa fase aqui Eu até perdi a conta Calma aí É a terceira fase, né? Se essa terceira fase Já tá assim Já tá pra caramba E difícil E eu acho que eu tô meio lascado Nas próximas, né? Mas enfim Calma aí Concentra no pular que deu boa Ah, é o último pulo Eu não posso errar E deu boa Tá, nice, GG Entramos na casinha aqui Tem alguma coisa pra fazer aqui, não? Oi, F Aqui eu já entro no cemitério já Isso aqui tá ficando cada vez mais na cabra Tá, eu tentei pular ali embaixo Mas eu acho que não dá certo também Eu acho que Eu tenho que atravessar essas portas Até chegar lá na quinta fase Eu acho que é a quinta fase lá, né? Caramba O admirador ou a admiradora Não sei que fez esse mapa Mandou muito Tá, de parabéns Eu quase que consegui de primeira Tá, Tony Cat Se concentra E prova que você é melhor que... Calma Machucou a minha mão, velho Tô brincando, portinha Eu te amo Isso aqui tá ficando macabro, mano Minha luz acabou de desligar Eu girei que ia ter um mapa Mó colorido, tá ligado? Romântico Mas não Eles me mandaram um mapa Assim, mó sombrio Que dá até arrepio Como eu falei pra vocês Não que eu esteja arrepiado Mas dependendo da sua imaginação Eu tô certo Calma aí, ó 3, 4, 5, 6 Não sei porque eu falei esses números Só sei que funcionou E beleza Eu acho que nós chegamos na fase 5 E eu não faço a mínima ideia Se tem como burlar alguma coisa Do tipo, já vi um buraco ali Tem uma câmera gigante Aqui na minha frente, velho Será que eu posso olhar pra ela de boa? Ela não fez nada até então, né? Tá, vamos ter que fazer Essa corridinha aqui Eu acho até Chegar no final Mas eu morri na primeira trap Sim, não me julga por isso Calma aí Ativa o modo rápido Ativa o modo rápido Vamos lá, vamos lá Tonic ativou É mais difícil do que eu esperava, filho Tá, agora eu fiquei doido Vou até passar por cima Dessas faixas de laser Aqui, ó Valeu, laserzinho Deu ruim Falar pra você aí, hein Essa fase aqui tá nojenta, velho Olha isso, mano Caramba, tá complicando cada vez mais Esse Death Rock Pera aí Vai no sapatinho Vai no talento Vai na rapidez Dribla tudo Deu boa Tá, calma Ainda bem que esses laser Não matam a gente, filho Senão eu tava lascado, hein Calma aí, ativei aqui Deu boa Deu boa Só no sapatinho Só no sapatinho Será que eu preciso Dar velocidade no final? Não sei o que não acaba nunca mais Ai, ai, calma Tá, eu acho que Vai mudar de fase ali na frente Mano, como eu passo aqui agora Ai, ai, tá Eu ativei tudo Tá, beleza Não precisava de velocidade Ainda bem Chegamos na fase 6 Eu acho que esse é aquele quadradão Que a gente tinha visto lá atrás Olha, parece perigoso cair aqui, hein Deus do livre O pior é que daqui Eu não consigo nem ver o final direito Só sei ter uns textos E uma porta lá no fundo Eu acho que é uma porta Mais janela Não sei Mas enfim Bora começar essa fase aqui Continuando Mas quantas fases eu irei fazer, Brasil? Olha ali Mano, é complicado chegar naquele Que cante ali, velho Calma aí que agora vai Agora vai, filho O que tá escrito? Use code de tonicat Mentira Mano, eu não consegui ler O que tava escrito lá do outro lado, velho Mas eu li code de tonicat ali Tá, realmente fizeram mapa pra mim E por essa eu realmente não esperava, mano Como assim? Oi, tô em choque agora, velho Jurei que era troll Na real, pra começar Eu achava que o mapa nem existia Mas agora ele existe E é pra mim Entendeu? Pra mim, ó Pra essa pessoa aqui, ó Linda, maravilhosa e... Legal Mas enfim, velho De fato, a pessoa que criou esse mapa É uma querida E eu vou passar Eu vou passar Tá, eu vou passar de fase Calma aí, chegando em final Chegando em final Eu vou, ó Use o code de tonicat Feito por... Admiradora secreta Tá, nem pra revelar quem tu era É, né, o admiradora Poxa Tá, agora pelo menos a gente já sabe Que com certeza é uma menina Nessa admiradora O cara não ia botar duas vezes A admiradora secreta, né Eu gostei disso aqui, ó Bonitinho, né Agora abri Ai, tem um link ali Calma aí Ah, legal Tinha um trepe no meu teto Caramba E essa admiradora secreta É sacana, hein, fi Logo no último negócio Eu acho que o mapa acabou Já, né Ela já agradeceu Falou feito por A admiradora secreta Então eu acho que essa era Realmente a última fase Mas eu, infelizmente Acabei morrendo Porque essa última fase Era troll Tá, calma E agora outra coisa Que me deixou mais curioso Aquele link lá no fundão Lá, velho Calma aí que agora eu sou Obrigado a chegar lá Porque eu fiquei curioso Eu morri Eu vou morrer com essa curiosidade Pelo visto, né Ea Yahoo Wee Tony Cat Junte todas as Elendinhas concentradas Dentro de você Reúna todo o seu Chaco Eu vou mandar Wee Ai, deu certo Eu vou mandar Wee de novo Calma Eu vou mandar Wee Essa não contou Pei Agora vai Wee Eu vou mandar Wee E deu bom Agora calma aí Trap safado Eu vou te driblar Porque eu lembrei de ti agora E chegamos finalmente No final Eu acho, né Mano, agora eu quero entender Que que é esse link URL.gratis Barra H QOE6 E agora eu tô com medo, hein Será que se eu botar esse link E vão hackear meu PC, velho Não sei, não sei Eu posso estar errado Mas eu acho que a pessoa Que fez todo esse trabalho De criar um mapa pra mim E usar o meu código na loja Não ia fazer essa maldade, né Tá, terminei de copiar tudo Daqui agora eu vou colar o link Que essa pessoa mandou E agora eu tô com medo, velho É a hora do enter 1, 2, 3 E clique aí Drive Mas sim, WhatsApp o áudio Eita Quer ver que é um áudio me zoando? Vamos ver aqui Bora Oi, Tonico Parabéns Você acaba de completar Esse é o primeiro desafio Primeiro desafio? Como assim?